E eu queria trazer pro Botafogo uma música que é da torcida da Bósnia, cara. Puta, merda. Claro que quer. Como é que você foi tratar uma música na Bósnia? Você foi à Bósnia? Eu adoro a Bósnia. Fui à Bósnia. E aí, adoro. E aí eu acompanhei eles na Copa de 2014, que fui a todos os Jogos da Bósnia na Copa de 2014, que foi a primeira e única Copa da Bósnia. Nem lembrava que a Bósnia tinha jogado a Copa. É. Tomou 2x1 da Argentina no Maracanã na abertura. Caralho, pode cria a Argentina e jogou com a Bósnia. 2x1. Que loucura. Eu fui de metrô com a galera, recebi a galera no Rio, levei a galera pra vários lugares, que a galera me recebeu. Depois encontrei eles em Cuiabá e Salvador. Muito de Bósnia? Sim. Que loucura. Cuiabá contra a Nigéria, Salvador contra o Irã. E contra a Argentina foi o primeiro gol da Bósnia na história da Copa. Foi maneiro. E eles têm várias músicas maneiras. A torcida é muito brava da Bósnia. Muito brava. Eles têm músicas muito maneiras, cara. E eu queria trazer uma música dele pra cá também. Tem uma que eu acho irada, que cantando pro Botafogo seria algo tipo Fogo, 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 né meu amor? Botafogo campeão. Contigo eu joguei, sempre eu te amarei. Botafogo campeão. Só de não ser o ritmo argentino, eu já amei. Pega fácil. Já amei. Pô, eu queria saber... Vocês me cobrem depois pra fazer umas composições. Pra pegar uma ou duas, tá bom. Pra pegar uma, já tá bom. Pô, compõe... Não tem que pegar oito. Tem que pegar uma só. Já manda com mancha. Mancha lá da Fogoró. Fiquei puto com o nosso setor visitante. O nosso... Depp. Pô, fiquei puto com Depp. You all the wall? Não, quando ele lançou uma porra... O Depp me mandou uma música lá no zap. Falei, pô, essa porra aqui não dá. Essa porra aqui não dá. Estamos. Estamos. Somos. Por isso vocês... Amamos. Amamos. Somos. Porra, Depp. Porra, Depp. Não, horrível. Brincando. Eles fizeram a versão de Wonderwall. Quando eles estavam bêbados em Londres. Ah, isso aí foi o amigo do Gabiru, o Gabiru... Cara, aqui não tem nada de Wonderwall naquela música. Claro que tem, pô. Não. Tchê, 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 joga a bola, pula o carro. É o refrão, pô. Tchê, tchê. Mas o que que... Onde tem Wonderwall? Não tem, porra. Tem sim. Não. Tem sim. Tinha que ser... Tinha que ser... E tchê, tchê. Mas é... E tchê, tchê. Joga a bola, pula o carro. Não é? Ah, The World of Ways? É, você não viu o Queiroga que ajudou a compor? Você não viu? Naquele amistoso do Palace com Botafogo. Para acertar a morte. É o tchê, 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 tchê. Toca a bola para o Lucas Fernandes. Horrível. E o lateral, Fernando Marçal. É legal, é legal. Repetir o Tchê, tchê no início é um erro. Eu amo o Queiroga. Eu tenho que dizer, eu amo o Queiroga e o Depp. Eu estou zoando aqui. Eles merecem ser zoados também. Olha só. Botafoguense merece ser zoados. Nota de corte. Não gostou do Queiroga e o Depp? Eu não quero assunto contigo. É nota de corte. Não gostou do Queiroga e o Depp? Ah, tá. Mas e das músicas do Queiroga e o Depp? Aí a gente... Mas essa Depp nem participou. Essa daí foi amigo do Gabiru. Eu achei que era The Wall. The Wall. Não. Não. Botafogo. Botafogo. Caralho. Todo mundo dormindo. Ei! Texo! Vai tomando! Porra, ano passado a gente foi de... Eu trato, amor! Ramon. Ano passado a gente foi de... Lateral, direito... Não, fala, fala. Qual foi a merda que eu odiei essa música do ano passado? Qual? Pô, não foi aquela do final do ano? É... Cantaram ontem! Eu fiquei puto. Vamos, vamos, vamos. Eu botei o fogão até morrer. Vamos, Botafogo, Lute pra vencer. Refrô é bom. Refrô é bom. No final do ano, botar o manequinho. Como é que é? O manequinho no final do ano. Andou dizendo... Ah, foda. A galera enlouqueceu. Andi dizendo... A galera enlouqueceu. A verdade é que o pessoal perdeu a linha completamente.